O movimento é intenso aqui na Avenida da Divisa, que liga o trevo da Agetop na BR-153 ao antigo aeroporto de Goiânia. O movimento aqui de carros de passeio e principalmente de caminhões, veículos pesados, é muito grande durante todo o dia. O problema é que aqui na Avenida da Divisa tem placas nas laterais indicando que não pode passar caminhões. Só que como você pode ver nessas imagens, passam muitos caminhões, basculantes, bitrens, são muitos veículos pesados que passam aqui. Resultado, acaba sendo esse aqui, muito movimento e o asfalto já danificado. Aqui na frente tem esse buraco, olha aí, a todo momento os carros passam, olha aí, os motoristas acabam caindo nesse buraco e do outro lado também tem buracos na pista. O risco de acidente aqui é muito grande. Para se ter uma ideia, o André colocou uma câmera bem próximo ao buraco para você ver a quantidade. Olha aí, a todo momento a gente ouve o barulho e as pancadas dos veículos caindo aqui nesse buraco. E aqui, apesar de não poder passar caminhão, a todo momento a gente vê, olha aí, tem caminhões passando aqui e os motoristas passam em alta... Olha aí, olha o barulho, ouviu? E os motoristas e ciclistas passam aqui em alta velocidade, alguns motoristas reduzem a velocidade para desviar dos buracos aqui nesse trecho. Olha aí, aqui a gente vê que o motorista acaba reduzindo a velocidade e o risco de uma batida, de um acidente aqui é muito grande. A Clarissa, que ela é jornalista, ela mora num condomínio aqui próximo, foi ela quem até mandou uns vídeos para a gente. Clarissa, aqui é um risco de acidente a qualquer momento, a todo momento aqui. É, a todo momento, inclusive semana passada uma capivara foi morta, porque eu acredito, foi de madrugada, o carro foi desviado do buraco e matou o animal. E o que a gente pede aqui é a manutenção, para tirar isso aqui, esses buracos, colocar a lombada, né, que segundo a SMT vai colocar, para tirar a rota... Antigamente tinha uma lombada aqui, tinha, tinha, para tirar a rota dos caminhões, que para nós são os caminhões que estão destruindo aqui, porque essa é uma via que foi feita há muitos anos atrás. Ela não assuporta, olha o tamanho desse caminhão. Olha o caminhão que está vindo aqui, ó. Aqui então não pode passar caminhão. Não pode passar caminhão. Aí o que eles fazem? Para eles não irem pelo Guanabara para pegar a perimetral, eles passam por aqui. Aí destrói tudo que é feito. Os caminhões que estão na BR-153 e querem, por exemplo, ir para a Nerópolis, ao invés de pegar o Guanabara, eles passam por aqui? Passam por aqui. Ou então vem lá da GO 080 para a SEASA, também passam por aqui, né? Passam por aqui. E inclusive, toda vez que a marginal é fechada também, aumenta o fluxo de veículo aqui. E a gente vê, olha aí, ó. Os motoristas que não conhecem a região, a todo momento a gente vê esse barulho aqui. A todo momento. Agora imagina, se para carro está sofrendo, vocês estão vendo aqui que não tem calçada, não tem nada. E o pedestre, pedestre aqui não existe. Isso que a Clarissa está dizendo aqui é o seguinte, muitas pessoas que chegam de ônibus, principalmente pessoas que vêm para trabalhar, tanto aqui no setor Jaó, que fica desse lado aqui, que tem muitas casas, né? Um bairro grande. Quanto no condomínio do lado, elas acabam descendo. E olha aqui, André, não tem calçada, tem que passar aqui pela pista de terra. Quando está chovendo, isso escorrega muito. Mas o pior, Clarissa, está aqui, né? Olha aqui, logo à frente, essa grande erosão que tem aqui, que obriga o pedestre a caminhar pela pista. Ou passa por cima, se equilibrando nesse meio fio, ou passa pela pista brigando com os carros, brigando por espaço com os carros. Nós vamos até simular e mostrar como é que as pessoas acabam fazendo aqui para atravessar aqui para o outro lado. Como aqui já tem essa grande erosão, o pedestre tem que brigar com os carros aqui no meio da pista. Isso, briga com... você é uma luta desigual. O movimento de veículos é intenso, o risco de a gente ser atropelado é grande, né? Eu vou por aqui, eu tenho medo. Olha aí, o risco de ser atropelado é grande. Muito! E tem o pessoal que trabalha aqui no condomínio, ou que vai para a escola, e como é que faz? E olha só, os veículos vêm em alta velocidade lá, olha aí, ó. Olha aí, a todo momento a gente vê os carros passando sobre... Essa cratera... Então, assim, a sensação que a gente tem é que uma batida ou um capotamento pode acontecer a qualquer momento aqui, né? Claro, claro. E a gente pode ver, André, aqui ó, tem uma mola que está solta, certamente uma mola que se soltou quando o motorista passou ali pelo buraco. Olha aí, ó. O movimento é muito grande de quem vem ali do antigo aeroporto de Goiânia, em direção ao BR-153. Olha o motociclista, aí ó, quando ele vê, ele já está em cima do buraco. O motorista nem sempre também consegue desviar. E aqui nas laterais, André, a gente pode ver também, olha aqui, ó. São calotas que se soltam quando os carros acabam caindo nesses buracos que tem aqui, ó. De fora a fora, a gente vê esse problemão aqui. A dificuldade dos pedestres passarem por aqui por falta de calçada vem sendo piorado por causa das erosões. Esse poste aqui, ó, da rede elétrica, tem uma erosão aqui já embaixo, né? A qualquer momento um poste desse pode cair, sem contar que não tem iluminação. Então quem precisa passar a pé ou até mesmo de carro aqui durante a noite, acaba sofrendo com o perigo não só de marginais aqui, mas também dos buracos. Olha aí, ó. A todo momento a gente vê motoristas desviando ali dos buracos. E a escuridão aqui é grande, o que vem dificultando ainda mais a vida de quem mora ou trabalha aqui na região. O asfalto muito danificado, cheio de rachaduras por causa dos caminhões pesados que passam por aqui. Olha aí, ó. A todo momento a gente vê tumulto daquele jeito lá. Olha lá, o motorista reduz a velocidade e por pouco não provoca um acidente, um engarrafamento naqueles buracos ali, ó. E aqui tem uma placa mostrando que a velocidade máxima aqui para esse trecho é de 50 km por hora. Mas como a gente pode ver, olha aí, ó. Os caminhões, os veículos de passeio passam aqui em uma velocidade muito maior. Olha o buraco ali, ó. Tem um buraco também onde o perigo é muito grande. Olha aí, o motoqueiro teve que desviar aí desse buraco para não cair no buraco. Veio outro ali, ó. Olha o risco de um acidente aqui. A gente pode ver, André, desse lado, olha aí, ó. Tem até pedaços aqui de calotas que são arrancadas. Olha ali, ó. Todo momento a gente vê motoristas desviando. Esse senhor aqui mora nesse condomínio em frente. Ele acabou de passar ali pelo buraco. Por pouco, o senhor não teve uma roda, um pilhão estourado. Infelizmente, aqui é sempre assim. Todo ano é a mesma coisa. E a prefeitura não faz nada, infelizmente. Quem não conhece a região sofre ainda mais, né? Ainda mais. O caminhão aqui passa direto. E o caminhão todo direto aqui está batendo aqui nos buracos aqui. Aumenta mais ainda os buracos. Mesmo morando aqui, conhecendo, o senhor ainda passou do buraco ali? Ainda passa. Para mim, desviar do buraco, eu ia enfiar em cima do carro que vinha ao contrário. Como vem o veículo no sentido contrário, isso acabou passando o buraco? Realmente. Porque senão eu ia bater no veículo. E o movimento aqui é grande de caminhão, né? É muito, é muito grande. Caminhão aqui não deveria passar aqui. Tinha que proibir caminhão passar aqui. Olha aí, a gente vê a velocidade dos veículos aqui. É muito intensa e isso aumenta o perigo, né? É o que mais acontece aqui, né? Infelizmente, graças a Deus, que ainda não houve batida. Mas aqui corre muita coisa que pode acontecer isso aqui. A solução é uma lombada eletrônica e tapar os buracos, né? Ou então ampliar a avenida, né? O que aqui não comporta esse volume de veículos. Não, não, não. Aqui tem planos, a prefeitura há muitos anos, de fazer uma avenida. Mas isso aí já tem cobertado faz muitos anos. E quando chove é pior ainda, porque aí a água tampa e você não vê. Fora o pneu, estoura o pneu, quebra a suspensão. E sábado mesmo eu troquei um pneu estourado aqui. A moça parou e o pneu furado, estourado, né? Isso porque os carros caem lá no buraco e com o pneu estourado, eles acabam entrando aqui nesse recuo, na entrada do condomínio. Os carros saem da pista, né? Pra não atrapalhar o trânsito. Isso aqui então virou uma armadilha. Toda hora, toda hora tem alguém sendo pego, né? Então vocês de vez em quando tem que socorrer alguém que tá com o pneu estourado aqui? Direto, direto. Direto tem que socorrer. Aqui, nessa avenida da divisa, tem a placa ali mostrando carga máxima permitida 10 toneladas. Mas muitos caminhões que passam aqui tem muito mais que isso. Resultado, além de estragar a pista, acaba trazendo muitos problemas aqui. Aqui nessa borracharia, por causa desses buracos aqui, o movimento aumentou muito, né? Como é que é o seu nome? Sim, Rafael. Rafael, aqui toda hora chega alguém com o pneu estourado? Ah, com certeza. Quando chove ali, abre um buraco ali, aí vem cortar pneu, gera muito prejuízo aí pra sociedade aqui do setor já. Pneu estourado tem muito? Ah, toda hora. Bem em frente à borracharia tem um, né? Todo momento a gente vê o carro, olha aí, ó, vem um veículo lá da avenida divisa, olha aí, ó, isso aí é toda hora? Toda hora, toda hora. Dá muita batida aqui? Não, batida não dá não, só que o povo não respeita o pare, né? O povo passa muito direto. O quase é toda hora, entendeu? Quase batida toda hora? Quase bate. Toda hora, quase é toda hora, isso é falta de certeza. Toda hora passa caminhão aqui, caminhão que não tem autonomia pra subir aqui, não tem como, né, cara? Mais de 10 toneladas. Muito mais. Tem hora que o caminhão nem sobe aqui, ó, nem sobe, faz um trânsito louco, toda hora aqui tem alguma coisa aqui, que nem ali, ó, aquele asfalto ali que o senhor tá vendo, faltando a guia ali, é tudo acidente. Agora, a gente vê nessas imagens que foram gravadas por moradores aqui do condomínio, o movimento fica ainda pior quando chove, porque os buracos ficam cobertos pela água e aí o motorista acaba não vendo o perigo que está à frente dele. Então, o que os motoristas e moradores da região querem é, primeiro, a instalação da lombada eletrônica e fiscalização para evitar que veículos pesados continuem passando por aqui, danificando o asfalto aqui da Avenida da Divisa, que liga o trevo da Agetop, na BR-153, ao antigo aeroporto aqui de Goiânia. E aí